Fala meu povinho, tudo bom com vocês? Hoje eu vou trazer mais um vídeo Nesse vídeo eu vou Mostrar pra vocês aqui Coisas que eu comprei Foi na cidade da moda E lá na cidade da moda de Nova Iguaçu Tem... Meu irmão Tem um caçula Então eu aproveitei pra comprar Porque aquele caçula é muito grande Aproveitei pra comprar algumas coisas Pra o que? O que? O que? E slime Sim, gente, pra... E slime Tá, então eu vou começar por coisa pra ir E slime Isso aqui Eu vou pegar a notinha porque eu não lembro quanto foi Mas eu comprei essa cola aqui Por que eu antes que eu comprei as outras Porque Tava meio caro as outras lá Sei lá Eu queria comprar da Acrylex Porque eu nunca comprei, eu nunca usei cola da Acrylex Pra fazer... é cola branca Da Acrylex, na verdade Outra coisa de cobra que eu comprei Isso aí cola transparente Eu comprei dois Porque eu não tava achando No caçula aqui perto de casa Então Eu comprei esses dois Foi R$8,14 cada um Tá? Não, cada um não É cada troço desse Eu comprei dois Isso aqui foi R$6,57 É... o total disso aqui deu R$16,28, tá? Desses dois juntos, tá? Dois Veio R$12, né? Colas Com R$37,00 cada um Pra R$13,00 eu também comprei Esse negocinho Porque foi R$1,50 Que tava na promoção Por isso que eu peguei esse aqui Não sei se eu vou mostrar pra vocês Se lembra daqui E também peguei esse aqui Gente, eu comprei tudo com meu dinheiro Antes que vocês perguntem, tá? Eu comprei com meu dinheiro Porque eu ganho meu docinho Mais cola E eu comprei com meu dinheiro Aí eu comprei dois Negócios desse Que é esse daqui Não sei se tá aparecendo Mas é tipo um amarelo Meio limão Eu tô dizendo amarelo Mas tá aparecendo meio limão Sei lá E esse glitter aqui Que é um rosa Meio rose gold Sei lá Acho muito bonito Eu comprei duas coisas Duas coisas pra escola Porque eu comprei isso aqui Porque eu tava sem Tá? E esse aqui Eu comprei uma caneta Da Signo Foi R$12,00 E ela foi muito carinha Mas ela é muito boa Só que como ela é em gel Acabou muito rápido Eu comprei uma preta Da Signo também Só que ela é em gel também Mas ela é apagável Tá? Então valeu a pena E foi mais barato Foi R$8,00 Foi R$8,00 Cadê? Cadê? Caneta Aqui Foi R$8,90 Isso aqui foi R$4,00 Peraí Gente R$4,13 E esse aqui foi R$4,34 Teve uma diferença aí de preço Não sei porquê Porque É a mesma coisa Acho que é porque muda Alguma coisa Porque é o mesmo peso Mas tudo bem Mas tudo bem Foi R$0,00 Eu comprei também um Lick Paper Que foi R$8,37 Não foi caro Não foi caro o Lick Paper Porque ele é em fita E fita costuma ser Tinha lá de R$10,00 Então eu gostei muito dessas comprinhas Que eu fiz na Calunga Lá é muito grande Muito grande Lá no negócio Lá na cidade da moda Eu comprei só duas blusinhas Que foi essa daqui Eu não tinha Eu queria muito uma blusa Com essa estampa E eu consegui E gente Acreditem Ela foi R$15,00 R$15,00 Que tava na promoção Na loja e tal Foi R$15,00 E essa daqui foi R$30,00 Essa daqui eu comprei com meu dinheiro E esse daqui Meu pai me deu Ó, esse aqui Ela é pra usar meio que assim Olha, ela antica muito Mas tudo bem Ela é pra usar assim, né Tipo, ciganinha Só que O mal é que Você faz assim E o negócio vem aqui Aí me dá uma agonia Mas aí Depois eu nem lembro mais O que eu tô fazendo Tá, então Então, gente Esse foi o vídeo Deixa seu like Se inscreve aqui embaixo No canal Bote um comentário aqui Pra eu poder saber A sua opinião Sobre o canal Sobre tudo Deixe dicas de vídeo Aqui no Deixe dicas de Deixe dicas de vídeo Pra eu fazer Tá, que vocês querem ver no canal Então é isso Um beijão Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau